O que é o projeto de sala de corda? Aulas de violão com o professor Marcelo Paz, daqui do nosso município. As aulas serão às terças e quintas-feiras, duas turmas, de duas às quatro e de dezesseis às dezenove horas. Aulas de violão com o professor Marcelo Paz, daqui do nosso município. nas nossas oficinas, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelos familiares por terem mandado os seus jovens, suas crianças para cá e muito obrigada a todos pela parceria e pelo apoio.